E aí galera, tudo bom pra vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, são 6 horas da manhã, não dormi nada essa noite por conta desse moço aqui que não tá dormindo direito, né? E aí hoje eu vou levar ele na praça, agora de manhã. A Naí não tá aqui em casa, então eu vou levar ele na praça, tá? E aí eu vou gravar pra vocês, hoje é o meu dia, tenho umas coisas pra vocês, quero gravar pra vocês. E é isso gente, bora lá. Galera, acabei de colocar ele no canguru, pra mim tá fazendo as coisas, né? Ajeitar o banho dele, fazer o meu café da manhã, porque ele não quer ficar no carrinho. E aí, pelo menos eu faço com ele no colo. Gente, o meu café da manhã, um pão com queijo e presunto, um pão com manteiga, um ovo e um chá. Aquele pão queimou bastante. Fiz isso aqui pra comer. Ele tá aqui no peito reclamando, já sei do Sling que reclamou, daí eu tirei. Agora tá aqui. Ele fica estressado, acordado assim durante a noite, gente. Ele fica muito estressado. Vou dar banho nele agora, porque olha, olha. Curar os estresses que eu olho evitar. Curar. Tá tudo bem? Então tá aqui também. Pronto. Você aclamou? Você aclamou? Não, não, não. Ele acabou de dormir, tá bom, e se ele acordar eu vou levar ele na praça, senão vou deixar ele aqui quietinho mesmo, né, pra não incomodar ele, entendeu? Ele acordou daquele jeito, super estressado, não dormiu direito à noite, né, Filo? Ô, meu Deus. A gente tá aqui no caminho, indo pra praça, a Olivia já acalmou. Gente, só de deitar nesse carro e vir pra rua que ele fica calminho. É bom que ele tá pegando solzinho da manhã, mesmo de roupa, mas tá pegando. A galera, olha, vai tá mamando aqui, não quer mamar deitado, ele tá super irritado hoje. Ele tá acordado, ele veio no caminho acordado e tá acordado. Gente, tem ninguém na praça, tá 8 horas da manhã que a gente chegou aqui. Ó, essa praça bate tá a campus, ela é a coisa mais linda que tem, gente. É muito arborizada, arborizada, né, que fala. Ó, um monte de gente. E é isso, eu tô aqui andando com o Olive, pra ver se pelo menos ele volta dormindo pra casa. O Olive tá bem esperto, se acalmou, mamou bastante, agora tá aqui no carrinho. Né, filho? Hein, filho? Olha o lookinho dele, gente. Tá de sapatinho. Né, filha? Tô muito lindo. Tô muito lindo. Tá pegando sol. Ô, mãe, não é o dia de mim, mãe. Olha esse sol doendo molhinho. Gente, olha e vê se divertiu que sol. Mentira que ele ficou só olhando, não foi, filha? A gente já vai, porque vai ficar muito forte sol pra ele ainda. Ele ainda é bebezinho, né, pai? Mas ele gostou, olha como tá as perninhas, gente. Não foi que você gostou, filo? Hein, filo? Chegamos em casa, já troquei a roupa do Olive. Né, porque eu queria deixar ele só de fralda, mas se deixar ele só de fralda, ele chora. E ele tá estressado. Aí ele não quer mamar, eu vou tentar fazer de dormir no colo, tá bom? Aí depois que ele dormiu, eu volto aqui com vocês. Galera, 9h30. O horário que o Olive dormiu. Ele tava bem estressado, gente. Voltou da pracinha bem estressado. Aí eu deixei ele aqui na cama, né? Mas tá dando indício que vai acordar. Enfim, vou sair daqui só quando eu ter certeza que ele caiu mesmo no sono. Chorou bastante, mas ele mamou, se acalmou. E agora tá aqui, tá bom? Ele acordou. Aí o pai dele vai ficar aqui com ele pra mim, né? Porque, enfim, eu peguei e tomou banho e veio pra cá. E chegou suado. Né, filo? Filo. O Gabriel fica lá com o Olive. Eu vou lavar a roupa dele, que acumulou. Tá? Aí eu comprei esse sabão aqui, gente, pra lavar a roupa dele. Eu comprei ele porque ele tava na promoção. Ele não é pra beber, mas ele é de coco. Então, como o sabão de beber é de coco, eu acredito que seja bom, né? Aí ele vem 3 litros. Eu comprei por 23 e pouco. E eu pago 23 e pouco em 1 litro. Eu achei que tá bom. Aí comprei vênis pra roupa do Olive. Porque tem umas roupinhas dele que tá com mancha de cocô, mancha e tudo mais. E tirar com detergente e sabonete não tá saindo tudo. Inclusive, eu danifico as peças dele de tanto esfregar. Comprei o Semorim. Que eu vou mostrar pra vocês o motivo de eu ter comprado o Semorim. Tá? Ah, esse daqui é detergente. Que eu vou aproveitar também e limpar a banheira dele. Que tá necessitando. Comprei um Sanol desinfetante. Que ele é... É pra uso geral. Mas ele é pra matar bactérias, fungos. É... Essas coisas, sabe? Eu ia comprar o Lisoform. Mas ele tava muito caro. Então eu comprei esse Sanol aqui. Que tava do lado dele. A mesma coisa. Aí eu vou limpar o carrinho dele com isso aqui. Vou dar uma espirrada lá. Pra deixar... É... Pra matar germes. Me cobre essas coisas, tá? Aí eu vou... Eu comprei esses produtos, gente. Será que é bom? Gente, o que vocês acham? Esse Ala aqui. Será que é bom? Eu sei que o Semorim é bom. Que eu já usei, né? Já usei. Pra tirar a ferrugem das minhas roupas. Esse pênis eu já usei muito nas roupas da Animéria. É isso. Olha, ele tá bem estressado. Aí como ele... Ele dorme no canguru quando a gente põe. O Gabriel botou ele no canguru. Aí vai dar uma volta ali no pátio com ele. Pra ver se ele se aquieta. E dorme, né? Nem... Ah, ele tem que dormir. Pra gente ter tempo. Não, é pra ele também não ficar tão estressado. Né, Filo? Gente, esse Sanol aqui. Eu coloquei ele aqui nesse borrifador. Tá? E eu vou dar uma limpada no carrinho dele. Só tenho que ajustar aqui pra sair um jato mais... Ah, meu Deus. Agora eu não sei mexer nisso aqui. Enfim. Tentar ajeitar aqui pra sair um jatinho melhor pra limpar o carrinho dele. Gente, esse jato aqui, ó. Sabe? Aí como ele é antibacteriano, né? Ele vai dar uma limpeza no carrinho dele. Jogar principalmente nessa parte aqui onde a gente pega. E aí eu vou deixar ele aqui nessa área aqui, tá? Pra ele pegar ventinho e pegar um sol. Ah, eu vou também tá passando um pano, tá? Eu vou tá passando esse spray com esse produto. E depois eu vou passar um paninho pra ele tá ficando limpinho. Aí eu passo naquela área aqui. Nessa área aqui também, ó. Gente, todo ele. E vou tirando o excesso com pano e deixo aqui pra o produto sair totalmente. Aí depois que seca eu vou passar um paninho com água nele. Tá bom? Só vim com uma toalha. Gente, esse produto é bem forte, viu? E passar. Só que eu tô passando assim porque eu tô passando com uma mão pra mostrar pra vocês. Tá bom? Mas é só passar assim, ó. Toalha seca, tá? Aí depois eu vou vim com um paninho úmido pra tirar o excesso do produto. Né? Ó. Tira bem. Aí deixa numa parte arejada ou que pegue sol. Depende de onde você mora. E deixa aí durante umas quatro horinhas no sol. Faz um dia que tu não vai sair com teu bebê, né? No caso, hoje eu não vou sair com óleo. Então, eu vou deixar... Eu vou tá fazendo essa limpeza do carrinho dele. Tira tudinho produto, o excesso, né? Ó, gente. Eu já fiz por todo o carrinho. Aqui no colchãozinho, eu só vou passar daqui de longe assim, ó. Umas borrifadas no colchãozinho do carrinho dele. Esse é o colchãozinho. Esse colchãozinho eu ganhei, tá? Ele não tem abertura, mas ele é excelente. Tá quebrando um olgalho pro óleo pra ficar no carro. E fica muito confortável o carrinho. Porque esse carrinho, ele tem colchão. Tá? Vou mostrar pra vocês. Gente, o colchão dele é esse aqui. Ele é removível, ó. Tá? Ele sai. Ele é um pouco confortável. Depois que ele já sentar, eu vou comprar outro colchão pra esse carrinho. Eu vi até na Shopee. Já tá até no meu carrinho. Lá da Shopee. Aí é isso, gente. Vou deixar aqui pegando, né? Um arzinho. Beleza? E pra ele poder... Vou tirar isso daqui, ó. Esse mosquiteiro pra lavar. Pra mim, esse mosquiteiro tá imundo. Vou lavar também esse protetor que fica aqui por cima. E eu acho que eu vou botar logo esse kitbeço dele pra pegar um sol também. Pegar pelo menos um vento, né? Porque vai entrar dezembro, gente. Aí chega o inverno amazônico. E aí não tem... Ó como tá imundo, gente. Dá pra ver quando ficar tudo junto. E eu já vou lavar umas roupas dele. Olha só. O tanto de roupa acumulada que eu tenho dessa criança. Ele já tá sem roupa já de vestido. Todo o berço do Oliver. Aí agora eu vou trocar esse lençol aqui. Também botar tudo pra lavar, gente. Eu vou botar tudo pra lavar. Tento fazer isso pelo menos... Como ele não soa nem nada... Eu confesso pra vocês que eu deixo uns 10 dias aqui. Vou deixar o berço dele aqui pra... O colchão do berço dele pra ventilar. Tá? Um pouquinho. Olha só, gente. O... Como é o berço dele. Eu não vou jogar aquele produto no colchão dele. Porque é pra não dar ácaro. Eu vou comprar o Lisoform Spray. Pra tá usando nesse... Nesse... Como é que se fala? Nesse colchãozinho, gente. Porque o Lisoform Spray, ele é melhor. Eu não vou tá tacando aquele não. Eu só vou deixar ele aqui mesmo. Pra... Pra ele pegar um arzinho, né? Dá uma ventilada. Entendeu? Aí depois eu venho e arrumo. Como é que vocês limpam aí o berço do bebê de vocês? Me digam. Aí o berço dele não tem que passar nenhum produto. Eu também nem gosto, gente. Sei lá. Eu tenho medo de... O cheiro ser muito forte pra ele. O carrinho, eu passei o produto. Mas vai sair, né? Daqui do berço, eu não sei. Ah, não sei. Eu sou neurada que são as coisas. Eu venho pra cá. Pra este piqueira... Gente, tem muita roupa do óleo pra lavar. Eu simplesmente deixei muita roupa dele acumular. É... Dei prioridade pra lavar primeiro as nossas roupas. E olha só. Muita roupa. Vou lavar a roupa dele hoje, né? Porque tá tudo sujo. Olha isso. Já peguei aqui as roupas coloridas. Catei aqui tudinho que não desbota. Vou passar uma água e deixar de novo. Então, essas roupas aqui é o seguinte. Eu passo uma água. Tá limpo aqui, tá, gente? E eu vou colocando de molho na água com sabão. Sei lá, gente. Eu gosto de passar uma água na roupa porque tá suja, né? Pra tirar a sujeira. E depois eu vou botar no baldinho que vai ficar de molho, tá bom? Pra tá passando a água e pra ficar um pouquinho no molho na água com sabão. Tô usando esse copo de medidor e eu tô usando um copinho desse. Vocês acham que é muito ou é pouco? Eu acho que é bom. E, gente, esse sabão aqui da ala, ele é muito cheiroso. Bem cheirosinho. Aí eu misturo aqui, ó. E agora eu vou botar as peças de roupa do Oliver aqui dentro. Ó, galera, eu vou usar esse venche aqui. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele deixa o branco mais branco, né? Se diz. Esse, ele é branqueador também. E ele tira manchas fáceis. Mas, no caso, esse macacão aqui do Oliver, não dá mais nele. Mas eu vou guardar porque foi uma das primeiras troquinhas dele de roupa na maternidade. E aí, ó. Essa manchinha aqui de cocô que eu nem sei como foi parar aqui perto da gola. Aí eu vou passar nele. Aí esfrega, esfrega uma barrinha de sabão, gente. Esfrega, esfrega. Só na mancha mesmo e depois sai. Eu vou aplicar aqui e depois eu vou mostrar pra vocês se saiu ou não. Ó, gente. Ó, gente. Eu passei, esfreguei bastante e saiu. Entendeu? Por isso que é muito bom. Aí eu comprei pra estar tirando essas manchinhas da roupa dele, sabe? Da roupa dele e da Nymeria. Que sempre tem, gente. Criança sempre tem essas manchinhas. Enxaguei todas essas roupas aqui. Já tá pronta pra estender. Comecei a enxaguar. Só que o Oliver tá chorando pra mamar. Então o Gabriel vai terminar de enxaguar pra mim. Essas daqui são todas as meias que ele tem. Também tá pra enxaguar. Agora era dando mamar aqui pro Oliver. Que ele já tava bem chateado. Já é filo. Aí dormiu só um pouquinho. Voltou da rua com o canguru. Dormiu acho que uns 10 minutinhos. Aí agora ele acordou chorando. Tá com fome, né? Eu vou dar mamar pra ele. Aí depois que ele pegar realmente no sono, eu volto aos trabalhos. Gente, o gente me diz. Como é que esse menino tá esperto, gente? Um dia desse era RN, gente. Olha, gente. Ele gosta muito de ficar nessa posição aqui. Não tem carro. Não tem cama. Não tem berço. Ele gosta muito de ficar assim. E eu tô aqui, né, gente? Servindo o meu reizinho. Por quê? Porque ele não quer nada lentíssimo. Né, filho? Terminei aqui de lavar as roupas do Oliver, tá? Aqui no varal, ó. Coloquei todas as roupas dele. Gente, olha a quantidade e meia que esse menino tem. Bens a Deus, né? E eu deixei elas assim, ó. Pra secar mais rápido, tá? Aí aqui eu já dei prioridade que ele tá precisando. Tá precisando de toalha. Que só tem uma toalha limpa. Aí eu botei as três dele que ele tem aqui. Esses coelhinhos que eu uso pra dar banho, né? Então tava molhado. Aproveitei e lavei logo. E todas as roupas aqui, né, dele. Então, vim trazer pra vocês o meu feedback. Assim, gente, tem um cheiro muito bom esse sabão de coco da Ala, sabe? O cheiro é maravilhoso. Sério, nem precisa usar maciante. Porém, ele é muito ralinho, sabe? É realmente pra um balde desse, de 11 litros, Que vem até aqui de roupa. Tem que ser dele um copo cheio desse aqui. Aí já o coquel, que é o outro da Casa KM, Eu uso metade, sabe? Se não, não limpa a roupa. Mas é muito cheiroso, gente. Vou ver se vai durar com ele. Porque o coquel dura aqui com ele uns 15 dias. Com ele e com a Nimeria. Vou ver quanto tempo vai durar com eles dois esse aqui, né? A água do óleo já secou. Vou botar pra ali já. Eu não passei muito produto, né? Aí eu já tirei o excesso com paninho úmido, tá bom? Vou botar aqui uma capinha nesse colchãozinho que tem. Eu falo que eu quero trocar esse colchãozinho, gente, Porque ele não tem furo pra passar os cintos, ó. E eu não quero furar, né, gente? Eu acho que não compensa eu furar pra colocar os cintos. Prefiro comprar outro. Ainda vai usar por um bom tempo esse aqui. Aí quando ele sentar, eu já troco. Mas ficou bem limpinho o carro dele, ó. Tá? E é só a mesma manutenção, né, gente? Pra matar bactérias, essas coisas tudinho. Que o bebê senta aqui. Às vezes ele gosta de dormir aqui. Aí eu vou pegar o... A proteção do colchão. Então eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Peguei... Ele tem duas capinhas parecidas, tá, gente? Aquela eu botei pra lavar, que tava suja. Ah, essa daqui é igualzinha a outra, ó. Aí eu vou colocar aqui. Só pra... Eu queria mostrar isso pra vocês. E depois vocês vêm e falam, Meu Deus, botou a mesma capa. Não adiantou nem nada limpar o colchão, né? Mas aí tem duas capinhas dessa aqui. Hoje não deu pra me lavar esse mosquiteiro. Mas amanhã eu vou lavar ele. Porque eu vou estender umas calçadinhas. Que eu lavei ontem. Gente, eu lavo um jeans na mão. Vocês têm noção? Fala, ah, o ruim de roupa de lavar na mão é que fica mal lavada. E eu não lavo roupa mal lavada. Aí agora... Eu vou ajeitar o berço dele. Não sei por que ficou amarelada aqui a ponta desse colchão, ó. Toda amarelada. Estão vendo? Estão vendo? Meu, hum. Esse colchão do berço dele é muito bom. De espuma, né? Mas muito bom. Aí eu vou botar o colchão de... Oh, meu Deus. O... Lençol de elástico. E o cobertor. Vou ajeitar aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Ó, galera. Aqui eu já ajeitei o berço dele. Eu coloquei o lençol de elástico e o cobertor do kit berço. Aí ele tá o rolinho. As almofadas. Só falta amarrar. O Gabriel vai amarrar depois pra mim porque tem que arredar o berço. E aí o rolinho, tudinho. Vou dar uma pólio porque já tá chorando. Papai, você tá só no estresse hoje, né, meu amor? Ô, meu reizinho. Não fica assim, reizinho. Meio dia. O horário que esse moço foi dormir, olha. E eu tive que me deitar aqui. Eu dei mamar pra ele sentado. Botei aquele acudo. Aí eu tive que me deitar aqui pra ele sentir seguro pra mim. E ele tá aqui na cama do pai dele. Porque o Gabriel já até saiu do salão. Eu vou limpar o quarto mais tarde. Então, daqui a pouco, né? Então, vai ficar com cheirinho de produto lá. Inclusive, já coloquei água sanitária lá no banheiro. Aí fica com cheiro de produto. Aí faz mal pra ele. Aqui é tão arejado, gente, aqui na salinha. Sabe? Nessa cama do pai dele. Aí fica tão bom. Ele fica tão tranquilinho. Dormiu, gente. Agora, eu vim conversar com vocês e finalizar o vídeo. Falar, né, gente, desse estresse do Oliver. Que vocês puderam notar aí. Ele tá bem estressado. Tá fazendo muita briga pra dormir. E isso tem sido bem maçante pra mim. Porque ele mama bastante. Ele tá satisfeito do peito. Aí ele não tá com a fralda suja, né? E eu atendo ele da forma que eu vejo o que mais satisfaz ele, que é o colo em pé. Tá bom? Não ficar sentada. Ando pela casa mesmo, assim, ele chora. Nossa. Gente, eu tô tentando fazer ele dormir desde as quatro da manhã. Vocês não tem noção. Eu levei pra praça. Andei pela casa. Sabe? Troquei fralda. Dei peito. Então, assim, é um trampo do caramba que acaba com a tua cabeça. Porque tu fica, né? A criança chora. Tu fica preocupada. Enfim. Mas ele tá em salto. Eu mantenho na minha cabeça que é só uma fase. Ele vai passar, entendeu? E vai ficar tudo bem. É isso, gente. Eu vim finalizar o vídeo pra vocês. Eu tô amanhecida da não dormir. Ai, gente. Também nem quero dormir. Porque eu sei que quando eu dormir eu vou pegar no som tão pesado. Tenho medo de dormir tanto e não acordar quando ele precisar de mim. Da macho tá só eu e ele em casa. Né? É isso. Um beijo. Um cheiro. E até o próximo vídeo. O Gabriel, ele foi pro salão. Que hoje é domingo. Mas eles foram atender uma noiva. Agora de tarde. Ele só vai voltar lá pelas três horas da tarde. E aí eu só vou me permitir dormir a partir desse horário. Falei pra vocês que ele tava pro salão, né? E foi agora meio dia. E só volto a partir das três. Eles foram atender uma noiva. É isso, gente. Um beijo. Um cheiro. Até o próximo vídeo. Deixa o like. Comenta. O Oliver já tá acordando. Tá bom? Muito obrigada por ter chegado até aqui. Tchau! 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 Tchau, tchau.